Tiro, Fedeu e Vivu, nossos aplausos! Acompanhado da campeã sul-americana, né Felipe? Sul-americana de Carolina, a Rosane, nossos aplausos! Felipe, em nome da Chipsen Fest, em nome da comunidade Jaraguá do Sul, queremos agradecer de coração por você ter aceitado nosso convite e vir aqui em Jaraguá conversar com os atiradores, você estava ali brincando até agora e então em nome de Jaraguá do Sul, em nome da nossa cidade, Felipe, Rosane, obrigado de coração! Deixa eu chamar o prefeito para que ele cheguei a sua mensagem, Díder! Boa noite a todos, obrigado pela presença, é muito bom para nós vermos mais uma vez Os familiares da nossa Chipsen Fest, cheios, repletos, isso nos dá bastante ânimo para continuar fazendo com que a Chipsen Fest seja cada vez mais especial. Ano passado já fizemos uma festa especial, Felipe, e esse ano ela ainda está mais especial e tenho a certeza que até no próximo domingo teremos aí grandes noites de muita festa. Eu queria fazer uma festa especial em nome da nossa comissão central organizadora pela tua presença, você que se disponibilizou a estar conosco, conhecendo um pouquinho da nossa festa para nós dar uma alegria ter ela aqui conosco, junto com o Samuel Lopes, nosso campeão. Vem cá, Samuel! Vamos bater uma palma para o Samuel também, nosso grande atirador aqui na nossa casa. Enfim, Felipe, obrigado por você estar em casa, sinta-se em casa, todos que querem bem aqui. Enfim, é uma alegria ter ela aqui conosco e que você possa sempre estar retornando e levando um pouquinho da nossa história, da nossa Chipsen Fest também, da cultura do trio. Você já está trajado tipicamente, né, viu? Está bonito, Felipe? Está bonito ou não está bonito, Felipe? Está, né? É. Enfim, está em casa, parabéns, obrigado pela tua presença. Ok. Obrigado, prefeito. Espero que o senhor entregasse, juntamente com o Marcelo, uma lembrança para o Felipe e para a Rosane. Por favor, prefeito. Vem cá, Felipe, para nós fazer aquela lembrança de água do sul aqui. Marcelo? O presidente vai te assistir, viu? Faz aquela foto lá, Marcelo, vai lá para a Rosane lá. Obrigado.